São meses e meses de ensaios. Os bailarinos repetem a coreografia várias vezes, até o sincronismo ficar perfeito. Nesta quarta temporada, o Natal de Encantos traz a história da fábrica de brinquedos do Papai Noel. Chefe, eu tenho uma notícia bombástica pra dar. Os carrinhos estão andando pra trás. Aqui eles ainda estão descaracterizados. Mas nas apresentações vão usar figurinos glamurosos, cheios de brilho, pra representar toda a magia do Natal. O espetáculo traz elementos do circo e música também, as principais canções natalinas. Vão ser quatro apresentações em Goiânia e seis no interior. Em Bela Vista, Itumbiara, Senador Canedo, na cidade de Goiás, em Jaraguá e em Caldas Novas. A primeira vai ser neste sábado, no Natal do Bem, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das oito da noite. E promete emocionar o público. E as pessoas podem ter certeza que elas vão esperar, vão encontrar muita magia, alegria, uma energia muito boa. Um elenco que está levando muita diversão, contando a história mesmo da fábrica de brinquedos, trazendo unidade através do espírito natalino. A gente tem também ali todas as categorias artísticas, ginástica rítmica, circo, dança, coro. Então é pra atingir mesmo com muita alegria e divertir toda a família nessa época tão deliciosa que é o Natal. O musical sempre é uma alegria, sempre é um espetáculo alto astral, mas especificamente falando de Natal, que eu acho que todo o público já está em clima natalino, de alegria, de esperança, eu tenho uma expectativa de uma plateia super calorosa e o espetáculo é lindíssimo. Falando sobre Natal, alegria, união, celebração, então vai ser muito lindo. Entre as novidades deste ano estão o cenário digital, que vai criar toda uma ambientação virtual. E vai ser um espetáculo totalmente inclusivo para o público com limitações visuais e auditivas. A gente procura sempre fazer um trabalho que atinja a família, então que todas as pessoas possam assistir, possam se encantar, se divertir, que seja alegre tanto para o adulto quanto para a criança. E a gente também sempre tem um olhar especial para o nosso público com as limitações. Então, acessibilidade, nós contratamos uma equipe de assessoria para preparar um espaço. Então, a gente tem um intérprete de Libras, temos espaço na frente do palco para quem é cadeirante, para as pessoas terem acesso e também sentirem de alguma maneira, né, esse espetáculo através da luz, do som. Então, a gente está preparando tudo com muita alegria. Então, lembre-se, adoramos, Deus, que glória, Deus e amor.